Música Meus amigos, minhas amigas, a violência não dá trégua nem mesmo nos locais mais afastados. Estavam bebendo água que passarinho não bebe. É, uma bebedeira que acaba com um homem morto no ramal Porto Alonso, Projeto Carvetá. A vítima foi alvejada com um tiro de espingada e morreu na hora. Segundo a comunidade, o principal acusado de ter cometido o crime é um foragido da justiça. A Lenilda Cavalcante tem as informações. Toda essa câmera aqui. A Lenilda tem as informações. Cadê a Lenilda, hein? Põe aqui, Lenilda. Eu quero imagens com você, Lenilda. Santamente isso, Edvaldo Souza, por incrível que pareça, mais um crime de homicídio aqui na região do Projeto Carvetá. Nós estamos no ramal Porto Alonso, onde no início da noite desta quinta-feira, um homem foi assassinado a tiro de espingada calibre 16. A polícia militar já se encontra aqui no local. E segundo informações preliminares, o acusado é conhecido pelo apelido de Uru, que seria um foragido da justiça. A comunidade toda já sabia que ele era foragido da justiça, mas ninguém quis denunciá-lo. Aí a arma foi abandonada pelo acusado. E o que a gente conseguiu apurar foi o seguinte. Estava acontecendo uma bebedeira, eles resolveram caçar, não conseguiram pegar nada. E segundo informações de uma testemunha, o Uru teria dito à vítima, rapaz, eu estou a fim de dar um tiro em alguém, em alguma coisa. Aí então ele decidiu dar um tiro no rapaz. Nós vamos entrar agora, está aqui a polícia militar. Vocês já conseguiram pistas desse cidadão acusado desse crime? Não, até agora não. Chegou e ele já tinha se evadido do local. Nós fomos informados de que ele seria um foragido da justiça conhecido por Uru. Infelizmente a comunidade sabia que ele era foragido da justiça, mas ninguém o denunciou. É, parece que ele tinha saído da penal fazia pouco tempo. Sabe quem é a vítima já? Já, tem o nome da vítima, está... Olha, Edivaldo Souza, nós vamos acompanhar aqui a polícia até o local. Aí a arma, calibre 16, a polícia? 16. O tiro teria pego aonde na vítima, o senhor chegou a ver? Embaixo do pescoço, pegando o pescoço e o queixo. Nossa senhora. Segundo informações, ele assinou a bebedeira. O que vocês ficaram sabendo daí? Bebedeira. Bebedeira mesmo, mas ninguém soube informar mais nada. No local. Longe daqui? 200 metros. E é pra lá que nós vamos seguir agora. Peritos do Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística já seguiram aí a nossa frente. E nós vamos, portanto, aí acompanhar mais esse trabalho realizado por esses profissionais da área de segurança. Olha aí, ó. Vamos aqui. Acabam de... a gente vai retornar aqui. É a esposa... é a esposa de quem? Da vítima? Isso. Como é que é o nome dele? Cláudio Pereira Martins. Você só sabe o que aconteceu aí? Eu não sei, eu tava em casa. Quando foram me avisar, eu cheguei lá e tava morta. Você só sabe que ele tinha ido caçar? Ele tinha ido caçar nem nada, eu tava só bebendo. Eu conheci um uru, um Valdeci, né? Valdeci, conhecido por uru? Valdeci, Ferreira e Miranda, porra, é Miranda. Aí, olha, uma... Valdeci, Ferreira e Miranda. Só tava eles dois, né? Tá bebendo, passadinho bebendo, sem brincar, eu escutei o tio daqui de casa, que eu moro aqui na frente. Aí foi comigo e foi me avisar, eu cheguei lá e tava morta. E a espengala tava ali. Aí ele tava morando lá pra colocar a sua chamada Santa Isabel. Mais moradores informaram que, além deles, que estavam participando de uma bebedeira, estavam consumindo bebida alcoólica, estariam duas adolescentes. Lenhuda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.